No vídeo aí, a gente vê essa mulher de cabelo preto, comprido, identificada até agora como professora Dalva. Repare que ela parece estar com um corte na cabeça. Segundo o sindicato, a agressão aconteceu quando os professores tentavam fazer uma caminhada dentro dos corredores do passo, depois que decidiram manter a greve. Guardas municipais tentaram impedir então a manifestação e os professores afirmam que foram reprimidos com socos, pontapés, spray de pimenta e até golpes de cacetete. Segundo o presidente do sindicato, Hugo Rincon, um outro professor também ficou ferido gravemente e outros 15 tiveram ferimentos leves.